Com a tentativa de colocar de uma maneira esquemática o nosso conceito de política externa, eu tenho procurado apresentá-la em torno de quatro eixos, é o que eu pretendo fazer aqui. O eixo da democracia, o eixo da transformação econômica e do desenvolvimento, o eixo da soberania e o eixo dos valores. Esses quatro eixos conjugados em um conceito unificador, que é o conceito de liberdade. Nós vemos na Constituição, no artigo 4º, que estabelece os princípios do relacionamento internacional do Brasil, que a liberdade aparece como um princípio orientador. Ela é o primeiro princípio anunciado no artigo 4º e, embora o artigo não diga, a minha interpretação pessoal é de que existe aqui uma hierarquia, que esse é o princípio basilar, porque o primeiro princípio é o da independência nacional. A independência, como todos sabemos, é o nosso grito fundador, independência ou morte, evidentemente, ou seja, a independência estabelecida como um princípio inegociável, pelo qual esse ato fundador exige até mesmo o sacrifício supremo. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro diz que a liberdade é, de certa forma, mais importante do que a própria vida, ele está retomando esse ideal fundador, esse papel central da independência, que é outra maneira de dizer a liberdade. Bem, com essa consideração básica, passo a falar brevemente dos quatro eixos que eu mencionei. O eixo da democracia. É fundamental para a nossa atuação, antes de tudo, na nossa própria região. Nos parece que é impossível avançar no desejo de integração da América Latina, entre os países latino-americanos, que também é um requisito constitucional, sem a democracia. É impossível transformar, ajudar a transformar a região numa região, como pretendemos todos que sejam de paz e prosperidade, se não trabalharmos dia e noite pela plena vigência da democracia em todos os países da região. Isso muito especialmente hoje, porque regimes totalitários da região, particularmente a Venezuela, não só negam liberdade ao seu próprio povo, mas estão intimamente associados à criminalidade, ao narcotráfico, ao terrorismo, e procuram espalhar esses malefícios, esses flagelos por todo o continente. Então, não poderemos viver tranquilos na região, enquanto tivermos esse tipo de regime às nossas portas. De modo que, para 2020, assim como fizemos ao longo de 2019, seguiremos plenamente engajados em vários fóruns na defesa da democracia, na OEA, no Grupo de Lima, criado no ano passado o ProSul, novo conceito de integração sul-americana, no âmbito do TIAA, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, no contexto da cooperação hemisférica para o combate ao terrorismo e tantos outros. estamos convencidos que uma libertação da Venezuela, um retorno da Venezuela à democracia trará uma nova realidade a toda a região, abrirá finalmente as portas para que a América do Sul, especialmente, se torne talvez o principal novo polo dinâmico da economia mundial, baseado nos princípios democráticos. Essa nossa perspectiva no eixo da democracia tem a ver também com outros princípios, daqueles anunciados no artigo 4 da Constituição, como o da prevalência dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos. Ambos esses princípios são hoje claramente, continuamente negados pelo regime venezuelano ao seu próprio povo e, como dizia, com a perspectiva de exportar essa negação dos direitos humanos e da autodeterminação para o conjunto da região. De modo que nos associamos aqui claramente, fazemos questão de ligar a nossa atuação nesse eixo a princípios fundamentais estabelecidos na Constituição. Continuaremos atuando junto com o governo legítimo da Venezuela, constitucional. É importante sempre frisar, temos um governo, existe um governo constitucional na Venezuela com o qual nós nos relacionamos. É um governo que hoje não tem alguns, a maioria dos instrumentos de facto, os instrumentos, sobretudo, o aparato de repressão, continuam nas mãos do regime, mas nós também, seguindo a inspiração da Constituição, estamos com o lado do direito e não com o lado da força. Também ainda na região, continuaremos acompanhando com muito interesse, com muita atenção, a evolução na Bolívia. Acreditamos que há uma evolução muito positiva, um clima de pleno respeito à Constituição, legalidade, na preparação das eleições que terão lugar naquele país em maio. Acreditamos que a Bolívia está no bom caminho e, como também um país vizinho, um país com qual o Brasil tem a sua maior fronteira, acompanhamos com a maior atenção e é de todo o interesse do Brasil ver uma Bolívia democrática, pacífica, cooperando com o Brasil em todas as áreas. Isso sobre a democracia, muito brevemente, mas com grande ênfase. No eixo da transformação econômica, vemos aqui um papel múltiplo da nossa política externa. Em primeiro lugar, nas negociações comerciais, de acordo de livre comércio e de acordos comerciais, onde o Itamaraty tem a coordenação das negociações, sempre com a participação de outros ministérios, mas onde o Itamaraty coordena e onde estamos mostrando resultados e pretendemos continuar mostrando resultados engajados nas negociações correntes e em novas negociações. Em segundo lugar, na promoção comercial direta. Promoção comercial complementa, mas não se confunde com as negociações comerciais governo a governo. Ela é mais um esforço junto ao setor privado, facilitando a interação entre o setor privado brasileiro e de outros países, onde também o papel do Itamaraty é fundamental, pela sua rede de setores de promoção comercial e pela nossa atuação conjunta com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, vinculada, como sabem, ao Itamaraty. Nossa atuação também é fundamental em tratativas específicas de abertura de mercados, aqui com grande atenção para os produtos do agronegócio. É um setor que tem uma particularidade, em que muitas vezes é preciso trabalhar praticamente produto a produto com determinados países para a abertura dos respectivos mercados. É um setor muito peculiar, com toda uma série de mecanismos de proteção que precisam ser negociados. Nesse caso, temos dado uma atenção muito especial ao agronegócio, continuaremos dando, claro, sempre em coordenação com o Ministério da Agricultura e estamos comprometidos a seguir nessa linha. Uma outra vertente, continuaremos ativos na criação de parcerias que contribuam para o avanço tecnológico. Aqui, com vários países, nós temos identificado e, desde o começo, identificamos que havia um déficit de engajamento com países-chave para capacitação tecnológica. O caso dos Estados Unidos, de Israel, do Japão, por exemplo, com todos eles em formácios distintos, nós já aumentamos muito a nossa interação nesse terreno, já nos dotamos de novos instrumentos para a interação nesse terreno e continuaremos nessa linha. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, como é sabido, e essa Casa, assim como a Câmara dos Deputados, já aprovaram o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, que dá um salto qualitativo enorme nessa área, sobretudo no terreno espacial. Nossa aproximação com Israel já abriu novas frentes, talvez o segundo país mais central do mundo em termos de avanço tecnológico, pelo menos em certos setores. O Japão está interessadíssimo, tem conversado muito com autoridades japonesas para aumentar a cooperação nessa área. Também seguimos e seguiremos a cooperação com a China, muito pessoalmente no domínio espacial, onde recentemente lançamos um novo satélite sino-brasileiro. Estamos abrindo um novo espaço com a Índia. Como sabem, tivemos uma excelente visita presidencial agora em janeiro à Índia, onde no novo plano de ação, na nova parceria estratégica com a Índia que nós estabelecemos e da qual vamos fazer o segmento, estamos em conversação com o chanceler da Índia para que venha ao Brasil para uma primeira reunião desse novo mecanismo. Vamos colocar com grande ênfase o tema da tecnologia. A Índia tem uma capacidade tecnológica invejável em muitos domínios, estamos com enorme interesse sem compartilhar isso. Nós, dentro de todos esses domínios, temos a convicção de que estamos contribuindo para a recolocação do Brasil nas cadeias globais de valor. Com os novos acordos que já assinamos, União Europeia e EFTA. Com os acordos que estão em negociação, Canadá, Coreia do Sul, Singapura. E com novas negociações em perspectiva, o Japão quer negociar um acordo de livre comércio, a Índia quer negociar um acordo de livre comércio, com os Estados Unidos estamos em tratativas para ver como formatar um acordo abrangente. Isso muda o mapa da inserção do Brasil na economia mundial. Então, temos uma grande ambição nesse sentido, uma visão muito profunda e de longo prazo, que compartilhamos com toda a equipe do governo, muito especialmente com a área econômica, da qual, de uma maneira que fazemos parte por essa capacidade, por essa responsabilidade do Itamaraty na frente comercial e na frente da criação de novas condições de investimentos. Então, estamos empenhados nessa e acreditamos que, nesse ano, poderemos fazer grandes novos avanços nessa reinserção do Brasil. Num momento importantíssimo, porque, por diferentes razões, está havendo uma realocação dos fluxos internacionais de investimentos, uma recomposição das cadeias globais de valor. E, nesse sentido, podemos atrair muito mais investimentos, muito mais oportunidades para o nosso país, gerando emprego, gerando avanço em diferentes áreas. Um dado claro disso, numérico, é o fluxo de investimento direto no Brasil em 2019. O fluxo foi de US$ 75 bilhões, comparado com US$ 58 bilhões em 2018, um aumento, agora não tenho aqui a percentagem, mas um aumento muito significativo. Isso já reflexo, evidentemente, da expectativa de um novo Brasil, da expectativa dessa reinserção do Brasil nas cadeias globais, da qualidade também, claro, das reformas em andamento, da confiança que se está gerando junto ao investidor. E, nesse caso, investimento direto, investidor de longo prazo, investimento que vem para comprar ativos, para abrir novas unidades de produção, para se instalar. Bem, obrigado, obrigado, senhora. O tempo passa rápido, vou acelerar um pouco. O Mercosul é uma plataforma fundamental nesse eixo da inserção econômica. Avançamos muito no Mercosul em 2019, tanto com os acordos externos, quanto com a consolidação do Mercosul como uma zona de livre comércio, com a eliminação de barreiras. Para dar um exemplo, a assinatura muito importante no final do ano, na cúpula de Bento Gonçalves, do acordo de facilitação de negócios, que vai eliminar barreiras não tarifárias ainda existentes em todos os países, especialmente nos outros países. Não quero dizer que o Brasil não tenha, mas as barreiras mais altas são dos outros. Foi esse avanço do Mercosul que nos preocupou, ou seja, a necessidade de manter esse avanço é que nos preocupou com alguns sinais que o novo governo argentino passou, de um retrocesso tanto na dimensão interna do Mercosul, quanto na sua inserção internacional na plataforma de negociações externas. Todo o nosso interesse fundamental na construção de uma relação com a Argentina é manter o Mercosul e fazer o Mercosul continuar progredindo. Isso é que nos preocupou, portanto, com alguns sinais ao contrário. Na visita recente que recebi do chanceler argentino, Felipe Solar, recebemos indicações muito positivas nesses domínios. A Argentina está num momento de uma situação econômica difícil, como nós sabemos, e mesmo assim estão mantendo, de uma maneira geral, os compromissos dentro do Mercosul, alguns elementos que têm surgido pontuais de preocupação com determinadas medidas argentinas, mas, de um modo geral, não há, como se receava, uma elevação de barreiras, uma criação de barreiras ao comércio com o Brasil. Isso para nós é fundamental. Também é um sinal de continuado compromisso com as negociações externas do Bloco, com a assinatura do acordo do Mercosul-UE sem reabri-lo, porque as negociações já estão concluídas. Isso tudo nos animou. Houve, portanto, por iniciativa nossa, o oferecimento de um... Isso é bom entrar um pouco em detalhes, só porque está muito presente no noticiário hoje. Houve, então, na ocasião dessa visita do chanceler argentino, o nosso oferecimento de um encontro presidencial à margem da posse do presidente Lacaja Pol no Uruguai. E, infelizmente, o lado argentino, que não foi, enfim, o presidente Fernandes decidiu não ir à posse, enfim, e, portanto, não pôde se realizar isso. Mas, ontem, já, numa conversa, na visita do presidente da Câmara dos Deputados da Argentina ao presidente da República, novamente falamos, o presidente falou da sua disposição de, em breve, encontrar-se com o presidente Fernandes. Isso foi bem recebido. Então, o que há do nosso caso, e também é importante que se diga, uma coincidência total entre a nossa atuação do Poder Executivo, a chancelaria, com o Parlamento Brasileiro. Vemos que há o mesmo interesse na criação das condições para uma relação produtiva com a Argentina. Bem, para vir muito rapidamente aos outros dois eixos que estão faltando, o eixo da soberania. Aqui, queremos contribuir para o aumento da nossa capacidade de defesa, isso é fundamental para a soberania de qualquer país, de diferentes maneiras, claro, sempre seguindo a política de defesa, em coordenação com o Ministério da Defesa, contribuir para, sempre fundamental que se repita, a afirmação da soberania sobre a Amazônia, o território brasileiro da Amazônia, não deixar que, digamos, os organismos internacionais legislem por nós, legislem por esse Congresso. Isso é uma preocupação nossa. Em muitos casos surgem propostas em organismos internacionais que acabam se superpondo à legislação doméstica. Então, isso é algo que, nessa vertente internacional da defesa da soberania, para nós é fundamental. Não deixar, por exemplo, que negociações de clima, meio ambiente, sejam pretexto de protecionismo agrícola, sejam pretexto para cortar, prejudicar a competitividade do nosso agro. Soberania também, para referir, voltar aos princípios do artigo 4 da Constituição, ela está presente ali, de maneira sem o nome específico, mas quando se fala da autodeterminação dos povos, autodeterminação dos povos não é só um princípio para fora, é um princípio para dentro. Acho que temos que defender, na nossa atuação externa, como em todas, a autodeterminação nossa, do povo brasileiro, que se reflete na nossa autonomia legislativa. Não permitir que organismos internacionais, que isso passe pelo Congresso brasileiro, determinem mudanças no nosso aparato legal, em qualquer área que seja. E, por último, a dimensão dos valores, que é uma esfera difusa, mas aqui nós pudemos ver um conjunto de iniciativas, de áreas onde precisamos estar, através do mundo, defendendo e promovendo os valores brasileiros, os valores do povo brasileiro, valores, antes de mais nada, de viver em um mundo em paz e um mundo onde sejam respeitadas as soberanias nacionais. O valor, por exemplo, também inscrito na Constituição, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, um repúdio que deve se dar não simplesmente em discurso, mas em atos. Então, no caso do terrorismo, por exemplo, temos uma preocupação crescente em nos coordenar internacionalmente e ajudar o Brasil a se dotar dos instrumentos em cooperação internacional para o combate ao terrorismo. O próprio Plano de Paz para Israel, Palestina, do qual falávamos, se inscreve nessa nossa determinação de continuar trabalhando pelos nossos valores, nesse entendimento de que a paz requer liberdade, requer a democracia. Então, todos esses eixos requer o crescimento econômico, requer a soberania. Então, todos esses eixos estão interligados e acreditamos que perfazem um conjunto coerente. Bem, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos as palavras no tempo previamente organizado do ministro Ernesto. Passo a palavra para os seus questionamentos ao senador Espiridião Amin. Posteriormente, se o senador Lazier quiser fazer alguma pergunta, e eu vou me reservar a fazer por último. Só quero atualizar o tempo de que disponho. Necessário para a V. Exª emitir um juízo e um raciocínio adequado. Eu vou começar pela segunda parte, que eu acho que, sem dúvida, vai ser a parte mais positiva e de maior interesse para o país neste encontro, que, independente do número de senadores presentes, vai ser um... esse encontro eu considero um marco na assimilação de informações pelo Senado e pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque todos serão informados especialmente dessa parte, da segunda parte da explanação do ministro. Quero cumprimentar o ministro pela sua... pela presteza com que se dispôs a aceitar o nosso convite. Isso não é uma convocação. O que demonstra a disposição de diálogo, de... enfim, debater, e, naturalmente, quando se debate, a gente se prepara para ouvir a ideia que não é exatamente a nossa. Na segunda parte da sua exposição, eu queria fazer dois comentários e fazer uma pergunta. Há uma grande diferença entre o que a Vossa Excelência enunciou na sua primeira vinda aqui, e uma diferença para melhor. No tocante à posição do Brasil, a adição de importância, assim como no caso da solução do conflito palestina-israel, houve uma perda de importância, e eu concordo com Vossa Excelência, o pragmatismo ganhou importância. Ou seja, a análise do que é de interesse do Brasil ganhou importância em relação à primeira formulação de Vossa Excelência, quando aqui esteve. E eu destaco, primeiro, a atuação junto aos países árabes, consumidores de carnes processadas no Mato Grosso, oriundas do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina. Nós temos uma participação muito importante, afinal, o abate, a lau, é a customização a que Vossa Excelência se referiu. Essa transformação econômica é fazer o que o freguês quer. Nós aprendemos a embalar azulejos de acordo com os preceitos do comprador australiano, fazendo duas capas de plástico para não haver mosquito encostado no azulejo e que o azulejo seja mais áspero, para evitar escorregões, quando próximo da água ou sujeito à água. E essa customização faz parte do segundo eixo, que é o de transformação econômica, que Vossa Excelência referiu. E eu acho que essa é uma evolução muito importante, a compreensão do Itamaraty, para a multiplicidade dos nossos interesses. A visita à Índia, por exemplo, eu tive o privilégio de visitar a Índia e a China, como governador do Estado, no ano 2000. Visitei Bangalore, que é a origem dessa exuberância tecnológica da Índia. Aprendi a entender a nossa dependência com sais medicinais, originários da China e da Índia nessa viagem também, quando nós tentávamos construir uma empresa de genéricos no Estado de Santa Catarina. Então, eu acho que essa diversificação, inclusive das viagens presidenciais, especialmente no segundo semestre, demonstra uma evolução muito positiva na postura do Itamaraty, liderado por Vossa Excelência, e liderada também essa evolução de postura, por Vossa Excelência. Na questão da Amazônia, eu quero aplaudir a atitude do Brasil, do governo brasileiro, ao repelir esta reincidência específica. E queria sugerir que a sua assessoria, eu não posso deixar de destinar um olhar muito carinhoso para a doutora Márcia Dona de Abreu, cujo pai, senador Nelsinho Traga, foi a pessoa mais inteligente que eu conheci. Além de meu professor, meu amigo e, eventualmente, assessorando o nosso governo, o professor Alcides Abreu. Na questão da Amazônia, por exemplo, eu não sei se o senhor tem isso de cabeça, vale a pena ler a CPI da Amazônia, edição 1989, eu não sei se o senhor conhece, do senador, relator, senador Jabas Passarinho. Só mudaram os personagens, o discurso é o mesmo. Gorbachev apresentou ao soviete supremo e obteve a aprovação de que a União Soviética, então existente, ainda existente, isso ele fez em 88, consta do relatório de 89, que grandes recursos naturais do mundo têm que ser supervisionados por organismos transnacionais. Mitterrand defendeu explicitamente uma soberania relativa do Brasil sobre a Amazônia. Não mudou nada, só mudaram os personagens. Então, eu participei de uma audiência pública, em 91, no estado de Roraima, como senador, e que faltou luz na Assembleia Legislativa, eu sempre brinco com o senador Chico Rodrigues, ele não foi, ele não compareceu ao dia, se era deputado, e que se discutia a decretação da reserva e a Nomame ainda, portanto, antes das discussões sobre a Raposa Serra do Sol. Tudo igual. Nós vamos salvar a Amazônia, para nós. É o que a gente ouvia. Então, eu aplaudo a postura firme. Quanto mais argumentos melhorem, é nesse sentido que eu sugiro que seja uma pesquisa histórica, porque o cenário é o mesmo. Se o Al Gore tivesse sido eleito, presidente, nós teríamos muito mais episódios para relatar do que com o Bush, que se preocupou com outras prioridades. Então, sobre a segunda parte da sua apresentação, eu quero enaltecer essa evolução, não quero dizer mudança, essa evolução para levar em conta o que são realmente os nossos interesses. O que é que nós ganhamos com esta ou aquela posição? E procurar as parcerias que nos convêm, não que isso signifique renunciar valores ou princípios ou esses eixos apresentados por V. Exª. Agora, eu vou passar para a primeira parte, onde não haverá uma total concordância entre nós. Primeiro, eu concordo que o conflito, a questão palestina-israel, ela, felizmente ou infelizmente, produziu um certo cansaço internacional. E isso é perigoso. Eu não vi na nota de apoio, não foi isso que eu li, e receio que ninguém tenha lido, na nota de apoio, uma manifestação sem condicionamentos prévios. Aliás, sem condicionamentos prévios e rígidos. Eu vi e li uma adesão, e receio que essa seja a leitura geral. E que, nessa conta de interesses nossos, que é o que me interessa, Brasil acima de tudo, mais do que nunca na questão internacional, porque aí eu faço confronto com os outros, meus parceiros, mas meus competidores, no mínimo. O Brasil conquistou um ativo, e isso nós devemos ao Instituto Rio Branco, ao próprio Rio Branco, à história do Itamaraty, ao aperfeiçoamento da atuação do Itamaraty, principalmente na questão econômica. Ontem ainda comentava com o senador Nelson Tradi, nos últimos 20 anos, a expertise que o Itamaraty desenvolveu, vocacionada para a questão econômica, é extraordinária e muito importante. Quando nós discutimos aqui o Sivan, eu era senador nessa época, nós vimos que a diplomacia do negócio, então praticada pelo presidente Clinton, foi que vendeu para nós os produtos da americana e não da francesa, para fazer o Sivan, ao contrário do Sindacta, que o produto era francês, a engenharia era francesa. Então, eu receio que, no status em que estamos, no momento em que estamos, nós estamos perdendo um ativo internacionalmente reconhecido, que é a capacidade e a importância do Brasil para ser mediador. Esse é o principal prejuízo que eu avalio, que esteja pesando sobre nós. A diplomacia internacional sempre reconheceu que o Brasil, independente desse eixo de valores que V. Exª explicitou, mas que não é de todo novo, ele apenas resgata coisas que estavam mais ou menos esquecidas, adormecidas mesmo, mas que sempre existiam. Se eu sou o primeiro a me alinhar, eu vou fazer a consideração sobre os outros que se manifestaram. O que é que eu ganho com isso? E o que é que eu perco com isso? Eu acho que o Brasil, neste momento, computou uma perda, independente da presença de descendentes árabes no Brasil, entre os quais eu me incluo, o senador Nelsinho Trades se inclui, por extensão até o Lazier, porque ele tem uma simpatia nominal, o Raíl Lessa Lazier, evidentemente. Então, isso é uma brincadeira muito pessoal que eu faço respeitosamente também. Ou seja, independente da presença que nos faz o maior país libanês do mundo, está aqui. Ainda que híbridos e híbridos, tanto o senador Nelsinho Trades quanto eu, ele mais remotamente, eu mais próximo. Eu sou filho de imigrantes, por parte de pai e por parte de mãe. Sou primeira geração, ele é terceira geração. Mas o lado materno é italiano e o lado paterno é libanês, em ambos os casos. Independente disso, e isso tem peso, independente das relações comerciais que eu já mencionei, nós seríamos mediadores naturais nesta questão. Agora, se eu me alinho a uma nota em que houve uma cena, fiquei muito satisfeito de saber que o embaixador do Bahrein, dos Emirados Árabes, e qual é o outro país? Oman, que estiveram presentes naquele lançamento do plano, que, a meu ver, aí é meu ver, tinha um sentido eleitoral evidente para ambos os protagonistas, tanto para o primeiro-ministro de Israel quanto para o presidente Trump. Tanto é que não falaram mais no assunto. Mas, eu repito, nós perdemos uma coisa. Nós perdemos a aura de possíveis mediadores. Dá para recuperar? Não sei. A conquista de uma reputação é sempre mais demorada e exige mais labor do que a recuperação. E, finalmente, Egito, Marrocos, eu acho que o Egito foi prudente, foi correto. Olha, se os Estados Unidos voltam a se preocupar com o assunto, sempre foram bem-vindos, porque o predomínio americano no campo internacional é respeitado por todos. Mas, também lhe dou razão numa questão. Repetir propostas e insistir em propostas que, como a Vossa Excelência rememorou, 2000, 2008, enfim, as sucessivas e interrompidas propostas, saudamos aqui o representante do... Ele sempre lembra para nós o Brigadeiro Eduardo Gomes, né? E preenche, pelo menos, um dos requisitos do candidato Eduardo Gomes, né? Que se apresentava como bonito e solteiro. Vote do Brigadeiro, só bonito. Mas ele ficou só com a primeira parte. Que me aproxima dele, porque é relu, que é o meu sobrenome em árabe, que quer dizer bonito, ainda que isso possa parecer falsidade ideológica. Mas, então, concluindo, que tem que evoluir, tem. Agora, numa cena em que eu quero promover o acordo entre a sua pessoa e a pessoa do Nelsinho Tradi, e um dos dois não está presente, eu não sou mediador. Eu tenho um lado. Um lado explícito. Aquela transmissão pela CNN foi uma coisa muito contundente. Então, eu concluo para ele fazer a pergunta. Ganhamos alguma coisa e perdemos o quê? Eu acho que nós perdemos nesta condição. E, finalmente, além destes países que o senhor mencionou, o Egito e o Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes e Oman, que outro país do Ocidente, vamos dizer assim, que é onde nós estamos, teve, externou posição semelhante, não quero dizer igual, além de torcer por um acordo. E, ao finalizar, quero dizer que me preocupa muito o seguinte. O Brasil, aí não é o Itamaraty, não é a política de relações exteriores, o Brasil tem, como o senhor lembrou, alguns fundamentos constitucionais institucionais para a nossa postura para reger, como diz o artigo 4º, as suas relações internacionais. Além da independência, que a V. Exª discorreu muito bem, prevalência de direitos humanos, onde eu já lhe fiz uma indagação em função de uma manifestação que o Brasil fez em Santiago do Chile, que, a meu ver, esqueceu o que estava acontecendo também no conflito israelense-palestino, mas igualdade para os Estados. A igualdade proclamada por Oswaldo Aranha, na Assembleia Geral da ONU, que deliberou pela criação de dois Estados, e a solução pacífica dos conflitos, que são, que constituem o sustentáculo da nossa política, das nossas relações internacionais, e eu vou adiante, também o repúdio ao terrorismo, no que eu concordo integralmente com a V. Exª. E, numa avaliação histórica, nós sabemos que o terrorismo fez parte do esforço para que os israelenses conseguissem o seu Estado. A explosão do Hotel King Davi não foi feita pelo terrorismo árabe. E a Inglaterra sabe bem disso. Mas nós temos que falar da coisa atual. Apoiamos integralmente esse repúdio ao terrorismo e ao racismo. Mas eu acho que, ao perder, neste momento, uma parte substancial desse ativo de capacidade de ser mediador, eu me preocupo, porque acho que, nas contas, nós não ganhamos. Perdemos ao tomar essa posição inicial. Agradecemos o senador Espiritão Amin. A gente tem uma prática, embaixador Enércio, de os senadores fazerem os questionamentos. A V. Exª já anotou e passa uma palavra para a V. Exª responder. Quero agradecer a presença do senador Eduardo Gomes, senador Lazier, senador Espiritão Amin. E, de pronto, a palavra ao senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente. Nelsinho. Bom, eu quero saudar com muito orgulho a presença do nosso embaixador e nosso ministro das Relações Exteriores, que é o ministro gaúcho. E eu tenho certeza de que não só eu, mas muitos gaúchos, se orgulharam muito quando o presidente da República chamou, para esse importante cargo, um diplomata gaúcho, honrando uma tradição de produção de diplomatas brilhantes. e foi invocado aqui a poucos instantes pelo senador Amin, um personagem que nos orgulha muito na história, que foi Oswaldo Aranha. Embora, ilustre ministro, tenha havido uma certa restrição ao tema de hoje, a luta pela paz no Oriente Médio, numa proposta do presidente americano, eu gostaria de saber se é possível avançar e fazer uma pergunta de uma outra natureza que diz respeito à imagem do Brasil no exterior, pela qual V. Exª já vem se empenhando e que não apenas a abertura de mercados no exterior. nós sofremos um um desprestígio que nos incomoda, principalmente quando saiu recentemente o ranking da ONG Transparência Internacional que coloca o Brasil numa posição constrangedora de centésima sexta posição com relação à corrupção que todos nós agora estamos empenhados em vencer e particularmente tem sido o trabalho de muitos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Então, ministro e chanceler Ernesto Araújo, em que medida, de que forma o Ministério tem trabalhado para que seja transmitida uma melhor imagem desse Brasil que vem de vários anos de deterioração dessa imagem. Tema sobejamento conhecido e que nos dispensa de fazer recapitulações. Somou-se ainda a questão também aventada há pouco aqui pelo senador Amin com relação às queimadas da Amazônia que transmitiu uma ideia inconveniente para todos nós brasileiros. Mas em que medida Vossa Excelência vem reconstruindo junto aos embaixadores brasileiros pelo mundo uma imagem melhor, algo que esteja mais condizente à nossa história, à nossa tradição, a nossa importância econômica no mundo, a nossa importância diplomática, se isso tem sido objeto também do seu planejamento. É esta a única pergunta. Com a palavra o líder do Congresso do governo Bolsonaro, senador Eduardo Gomes, doutor Cantins. Senador Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Lazier, senador Espírito Amin, nosso ministro, embaixador Ernesto Araújo, bom dia, bom dia a todos. Essa comissão é uma comissão absolutamente disputada, por isso não consegui chegar aqui como membro ainda, ou como suplente, mas venho cumprimentar o nosso ministro pelo brilhante trabalho que realizou no ano de 2019, falar das relações exteriores e falar das relações no país. Vivemos um momento de ajuste pelo ano de 2019, um trabalho que a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, desenvolveu com a aprovação da reforma da Previdência, com matérias importantes, mas também com um ano de muita, de uma rica experiência de viver um governo do presidente Bolsonaro composto por ministros com uma escolha do critério de sua história de vida, do programa e do governo que o presidente pretende liderar no país, mesmo sem a tradicional vinculação partidária, setorial, um governo que conseguiu vitórias muito importantes aqui no Congresso Nacional. E, de maneira diplomática, posso dizer que, pelo menos do que eu conheço, sou menos experiente aqui da bancada, mas, nos últimos 30 anos, nenhum presidente da República interagiu e cuidou dos programas do Congresso Nacional como o presidente Bolsonaro e nenhum Congresso Nacional deu ao presidente da República tantas vitórias como o presidente Bolsonaro colheu aqui no ano de 2019. É até estranho porque brigamos tanto, temos motivo para comemorar e buscar um novo momento. Como essa audiência, ministro, chanceler, ela é ampla, eu queria aproveitar esse raro momento aqui que me dá o presidente Nelcio Entrade e trazer um assunto ao Itamaraty que eu considero muito importante, extremamente importante e gostaria de saber se já há em andamento uma discussão interna sobre o impacto desse assunto no país, o que os brasileiros vão conhecer no dia a dia e como esse assunto interage com o resto do mundo, já que é um assunto absolutamente importante para o indivíduo, mas importante para o mundo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Casa aprovou uma medida provisória no começo do ano, definindo os critérios para a instalação da autoridade, da entidade que faz a fiscalização. Nós tivemos o apoio do Senado unânime para apresentar a proposta de emenda constitucional número 17, que torna a única legislação em todos os Estados brasileiros e agora essa PEC 17 está, nesse momento, no plenário da Câmara dos Deputados para a aprovação definitiva. A gente entende que todos os órgãos de governo envolvidos nessa questão atendem à necessidade de proteção de dados do indivíduo. Sabemos que, hoje, na comunicação, no mercado, nos negócios, é importante que o cidadão brasileiro tenha garantido a proteção dos seus dados e isso gera uma série de consequências internas, desde o uso indevido desses dados até a criação de plataformas paralelas que modificam a vida do cidadão e que fazem com que outros cidadãos que não cumprem a lei ou que aproveitam o vácuo da lei trabalhem hoje aí com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de dados de pessoas que foram comprar um ferro de passar, uma toalha, um pano de prato ou espiar uma vitrine e, de repente, vem a sua vida completamente invadida. Mas a consequência maior da proteção de dados não está, evidentemente, no que nós sofremos aqui no dia a dia e sim na razão econômica, diplomática, de ação entre os países que precisam garantir uma boa legislação de proteção de dados para tratados comerciais. Eu gostaria de saber o efeito disso na questão da OCDES, isso foi citado e tenho me convencido a cada momento que dos órgãos do governo de auxílio direto ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, à Casa Civil, aos organismos de governo que versam sobre esse tema. Eu não tenho a menor dúvida que o destaque e a responsabilidade nesse momento de implementação da autoridade deve ser do Itamaraty, deve ser do Ministério das Relações Exteriores, porque, afinal de contas, tudo aquilo que a gente debate internamente, ideologicamente, sobre proteção de dados e que levamos aqui anos para discutir, o investidor demora 15 minutos. ou tem proteção de dados ou não tem proteção de dados. Então, eu queria ver se esse assunto está sendo tratado, colocar à disposição do ministro, aqui, junto à liderança do governo, mas também no nosso mandato nas comissões afins da Casa, para que a gente tenha e dê a esse assunto a importância devida, porque acredito que, nesse ano, agora, esse assunto de proteção de dados vai ser um assunto fundamental na questão política e econômica. E, no mais, me colocar à disposição de V. Exª para os trabalhos do nosso Ministério das Relações Exteriores, sempre colocando aqui a minha convicção da competência de V. Exª e da forma como vem lidando com as responsabilidades do nosso país nas tratativas internacionais e conseguindo vitórias importantes e, a cada dia que passa, o reconhecimento da população brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, líder do Congresso, senador Eduardo Gomes, do Tocantins. Ministro, a minha pergunta para finalizar o raul dos questionamentos e quem quiser, depois das respostas, fazer a réplica tem esse direito. No final do ano passado, já na véspera do Natal, em dezembro, eu fui convidado para um almoço na Embaixada do Equador e achei que fosse um almoço de final de ano onde é costume a gente, com os países amigos, a gente possa brindar o final do ano e planejar o trabalho do próximo que estava por chegar. Qual foi a minha surpresa? que lá estavam oito embaixadores da organização do Tratado da Amazônia. E o aperitivo do almoço, muito bem organizado pela esposa do embaixador do Equador, foi justamente um apelo que todos fizeram de forma unânime no sentido de nós aqui liderarmos a reativação do Parlamento Amazônico, composto por esses países. Isso avançou, nós já nos assessoramos com a assessoria técnica aqui da Casa, do Senado, já estamos elaborando um projeto de resolução para a criação de um grupo parlamentar do Parlamento Amazônico, composto por cinco titulares e cinco suplentes, deputados e senadores. Nós vamos enviar carta aos presidentes dos parlamentos dos países amazônicos para propor envio da delegação à reunião para reativar esse parlamento aqui em Brasília, numa data de 21 de maio, que foi estabelecida numa reunião que tivemos esse ano, justamente na sede da Organização do Tratado da Amazônia, acompanhada que foi por integrantes do seu staff no Ministério das Relações Exteriores. Eu toco nesse assunto porque das quatro perguntas aqui, três se relacionaram a essa questão. Ou seja, é uma questão sensível que precisa ser aprofundada nesse debate, até para a gente poder passar uma realidade verdadeira do que realmente possa estar ou não acontecendo na Amazônia. E aí eu me perguntei, olhando assim para o espelho, falando, mas gente, eu sou lá do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, e como que eu posso ajudar esse contexto com a liderança aqui que a comissão representa dentro da casa, porque acabei observando que os problemas do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, e as soluções, passam muito também pelos questionamentos que existem dos problemas da Amazônia e as suas soluções. Então, mais para frente, a hora que isso estiver devidamente encaminhado, nós vamos inserir o Pantanal nesse contexto. Aí eu quero saber, no âmbito dessa menção ao meio ambiente que V. Exª se dirigiu, da defesa da soberania da Amazônia, sabendo, como acabei de falar, que estamos promovendo a reativação desse Parlamento no intuito de manter a gestão dos recursos da Amazônia e a liderança das iniciativas com os países que detêm o seu território, eu apreciaria ouvir, de V. Exª, os seus comentários a respeito do apoio dessa medida. Apenas um parênteses para os colegas terem esse conhecimento. Agradeço a presença do senador Vanderlan, que ontem ingressou no PSD, 12º senador, que faz parte do PSD, e digo que das delegações internacionais que recebi, como é a minha função, vocês me botaram aqui para presidir a Comissão de Relações Exteriores, eu tenho o dever de receber os colegas de outros países, não teve uma delegação espiridão a mim, que não ficou atenta a essa questão da Amazônia. Então, faz-se mais do que necessário esse encaminhamento, até para a gente poder deter na mão, puxar a rédea na mão essas informações verdadeiras, corrigir os eventuais erros que possam ter e tirar esse estigma que acabou pegando na gente de não cuidar da Amazônia, de ser a favor de desmatamento, a favor de queimada e por aí vai, o que não é verdade. Então, eu queria também ressaltar num outro parênteses que eu viajei para lá, eu fui visitar o Oiapoque num convite que tive do ministro da Defesa, onde lá eu pude presenciar a unidade do Exército Brasileiro e o trabalho que lá se faz. Então, muito daquilo que se fala, eu particularmente não vi o que se estava propagando na mídia, principalmente na mídia internacional. Então, a verdade precisa ser restabelecida e eu acho que o Parlamento Amazônico vai ter um papel fundamental. Conto com o apoio dos senhores, pares, para que a gente possa tocar isso para frente. Encerro, então, essa consideração, devolvo a palavra ao ministro para que, de uma maneira sucinta, possa responder os questionamentos porque chegaram aqui as perguntas da sociedade. Obrigado. Muito obrigado, presidente, senador Nelson Trádio. Agradeço, antes de mais nada, o interesse de todos os senadores aqui pela nossa exposição, as perguntas que muito nos honram e muito me animam a continuar esse debate. Realmente, é fundamental essa oportunidade para mim. em relação às perguntas do senador Esperidião Amin. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o senhor mencionou sobre, enfim, a comparação entre essa vinda aqui, a vinda que também tive muita honra no ano passado. Então, já que o senhor achou que melhorou, eu não vou discutir. Mas, enfim, só para dizer que, na minha visão, o que nós estamos fazendo é aplicar as ideias, as diretrizes que nós estamos procurando formular desde o início. E a senhora mencionou isso, quer dizer, não viu como uma mudança, mas como uma evolução. Acho que é um desdobramento, é uma maneira que a gente está mostrando na prática como nós traduzimos os princípios que nós acreditamos que nos orientam. Então, no ano passado, faz praticamente um ano, estávamos no começo, ainda acho que não tínhamos tido tempo realmente de mostrar como era essa tradução, mas, claro, estamos sempre querendo melhorar, querendo fazer isso da melhor maneira possível dentro dessas diretrizes que são do Presidente da República e que são da Constituição. Só isso, a respeito disso, só enfatizar muito claramente que estamos convencidos de que a fidelidade a esses princípios permite fazer bons negócios, permite fazer uma inserção muito mais eficiente do Brasil no mundo, na economia internacional. Diferentemente, às vezes, vozes que colocam como se fosse uma disjuntiva, ou princípios ou resultados concretos, sobretudo, na economia. E acho que isso é que nós estamos conseguindo demonstrar. independentemente de pontos específicos, mas eu fico feliz de poder mostrar um pouco que estamos conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A defesa dos princípios, que são princípios basilares, que estão na Constituição e a promoção dos nossos interesses, não só econômicos, mas muito especialmente econômicos. sobre a questão específica, portanto, do plano de paz, da questão Israel-Palestina. Antes de mais nada, eu não vejo a nossa posição como um alinhamento com uma posição de um país ou do outro. Eu vejo como um apoio, é o que pretendemos que fosse, essa é a nossa ideia, um apoio a um plano de paz específico, esse que foi apresentado pelo presidente Trump, como uma base de negociação. Isso não de graça, não por ser simplesmente um novo plano, mas por uma avaliação que fizemos e que, cada vez mais que estudo, me convenço de que é um bom plano como uma base de início de negociações. Então, essa leitura de que o nosso posicionamento representa um alinhamento não é de forma nenhuma o que nós pretendemos. e eu acho que essa percepção, ela vem de uma, ela é um pouco uma tendência de manter esses dogmas do passado e de manter posições rígidas. Então, nós estamos diante de um plano de paz, explicitamente destinado a criar a paz. Claro, você pode discutir se é um bom plano, não é um bom plano, pode conduzir a paz, não pode conduzir a paz. Mas a intenção, e por isso que nós consideramos positivo, a intenção é a paz, portanto, está totalmente em linha também com o nosso princípio constitucional da solução pacífica. E da igualdade dos Estados, isso queria chegar também. Muito obrigado. porque um dos... Mas também não houve com a perguntação americana, ou israelense. Enfim, mas não é o nosso, nossa intenção, nesse momento, é ter um contato específico com esse ou aquele. Mas isso também é interessante, porque o plano, ele também contempla essa questão da igualdade entre os Estados de uma maneira realista. Ele permitiria a criação de um Estado palestino, que é, nesse caso, como de outros países, também a nossa posição histórica, de dois Estados. Como eu digo, pela primeira vez, o plano consolida a ideia de dois Estados de maneira mais... Já tinha sido falado antes, mas de maneira mais concreta agora, portanto, aprofunda essa questão da igualdade entre os Estados. Eu acho que a ideia de que nós perdemos a capacidade de mediação, eu acho que isso é... Também não vejo dessa maneira, porque, no passado, nós éramos percebidos claramente por um dos lados Israel como um país contrário a Israel nesse conflito. Nós aderíamos sistematicamente, e eu acho que de maneira acrítica, aos posicionamentos de organismos internacionais, às votações de organismos internacionais contra Israel. Existe um viés ainda, infelizmente, grande anti-Israel em organismos como o Conselho de Direitos Humanos. Eu estava vendo que nos últimos, acho que 15 anos, 80% das resoluções do Conselho de Direitos Humanos são contra Israel, como se fosse o único lugar onde há... como se 80% dos problemas de direitos humanos do mundo estivessem ali, que, evidentemente, não é o caso. Estive em Israel várias vezes em outras capacidades no passado. Isso é interessante, porque, na época, eu não pensava estar aqui nesse momento, e a minha atribuição, quando estive lá, entre 2005 e 2006, era de negociações comerciais do Acordo Mercosul-Israel. E eu vinha com essa imagem, na época, de que o Brasil era considerado um país neutro, um país bonzinho por todo o mundo e que era um mediador. Me surpreendeu muito em Israel a visão deles em relação ao Brasil, de que era um país que participava de um esquema de sistemática contestação de Israel nos organismos internacionais, principalmente. Isso depois foi reforçado pelo episódio de nós não termos dado a Greman ao embaixador designado por Israel, isso já, acho que, em 2015. Mas, pelo menos desde 2005, 2006, por Israel, o Brasil não era visto como um país neutro. Era visto como um país que aderia a uma sistemática contestação das posições de Israel, até mesmo algo muito essencial, aquele voto nosso em 1975, se não me engano, considerando o sionismo como uma forma de racismo, isso nunca foi esquecido por Israel, isso é considerado até hoje, acho que estamos superando isso, mas foi considerado por muito tempo um marco negativo do Brasil no conflito. Então, no nosso ponto de vista, nós estamos tentando corrigir o que era um certo viés ante Israel nessa questão. Então, não há uma... Se há, e esperamos que haja, é um reequilíbrio da nossa posição e, ao mesmo tempo, um realismo. poderíamos ter uma solução diferente? Talvez. Mas, qualquer solução que não contemple a vulnerabilidade de segurança do Estado de Israel, nos parece que está afadada ao fracasso. E acho que isso é que, em outros momentos, as posições dogmáticas não permitiam contemplar. Então, nos parece que a grande evolução desse plano é essa, é reconhecer que Israel precisa ter uma dimensão de segurança, assim como, claro, o lado palestino precisa ter uma viabilidade econômica, territorial para a sua existência. Então, eu acho que nós estamos, na verdade, ganhando espaço como um ator nessa área. É claro que não queremos estar além do que fomos chamados pelas partes, mas queremos estar dispostos a estar presentes. e acho que hoje Israel nos veria como um parceiro que pode estar presente, assim como, espero, a Palestina também, o lado palestino. Então, não vejo como um alinhamento. Somente mais um aspecto que a Excelência mencionou, senadora, a questão de outros países. Bom, o senhor mencionou na linha que eu mencionei também as reações de outros países árabes, eu fiz questão de mencionar isso porque são países diretamente interessados e que no passado teriam certamente posições diferentes. Mas, realmente, países do Ocidente que a gente não acompanhei, mas eu não estou muito preocupado que outros países ocidentais não tenham tido essa atitude. Não quero fazer uma imagem muito dramática, mas hoje o Brasil não é um país que olha para frente, o Brasil não é um país que olha para o lado. Eu acho que, tradicionalmente, uma das coisas não muito boas da nossa política externa de décadas recentes foi isso, de nunca se mover sem olhar se a gente está junto com outros e sempre esperar a liderança de outros, sempre ir atrás, sempre ter que ir em grupo, sempre ter que... hoje nós olhamos para frente com as nossas ideias e para cima. E para cima. Ah, para cima nesse sentido? Não, para cima eu pensei em Deus. Não pensei... E para cima. Eu pensei na dimensão espiritual, pensando em para cima. Não, então, não é outra não. Pensei na dimensão espiritual porque isso é outra questão que, acho que nós esquecemos que o ser humano não é simplesmente um ser material, mas isso é outra, é uma discussão filosófica que é importante. Não, nesse sentido, não, nós não estamos pensando o que faz os Estados Unidos ou deixam de fazer os Estados Unidos quando nós nos posicionamos. Claro que é um elemento da realidade, mas isso eu já tenho dito, por exemplo, no tema da Venezuela, quando desde o começo, desde o primeiro dia, nós assumimos uma atitude muito mais proativa na Venezuela. Isso foi uma decisão nossa e isso inspirou, isso eu repito, um aumento da pressão americana também na Venezuela. Nesse caso, o Brasil foi na frente, através do caso do Grupo de Lima também, mas liderando nesse sentido o Grupo de Lima numa nova posição em relação à Venezuela, para dar esse exemplo. Então, nós não ficamos assim muito esperando o que dizem os outros necessariamente para... Claro, são referências sempre importantes, mas examinamos, achamos que o Brasil tem uma responsabilidade, tem uma capacidade de contribuir para isso e, no momento, achamos que essa contribuição pode se dar no apoio a esse plano de paz. Então, acho que temos, visivelmente, uma coincidência total com o que a senhora se mencionava em termos de objetivos, acho que a questão é os meios. Os meios e a nossa avaliação realmente de que esse plano permite... É um meio interessante, razoável, talvez não definitivo, mas é um meio importante para rumar junto, em direção a uma solução. Mencionar também que estarei indo proximamente à Arábia Saudita, Terminados Árabes, Qatar e Kuwait, países do Golfo, todos parceiros importantíssimos, para dar continuidade a conversas e iniciativas que o presidente da República lançou na visita recente, mas também para voltar a falar desses temas ali da região, são países que têm um papel essencial ali no encaminhamento desses temas. É uma vertente que para nós é absolutamente essencial, o diálogo continuado com os países árabes sobre as questões do Oriente Médio. E pretendo ir a Israel também, para dar continuidade também aos entendimentos que tivemos lá. Bem, sobre as considerações do senador Lazer Martins, que também agradeço muito, a questão da imagem do Brasil no exterior. acho que o primeiro elemento é que nós temos que talvez diferenciar a Europa de mundo. Nas viagens ao redor do mundo, nós temos visto que a percepção e a imagem do Brasil é excelente em várias partes do mundo. Na Ásia, no Japão, na China, na Índia, nos países do Golfo, Israel mudou para muito melhor a imagem do Brasil. Na América Latina, ouso dizer também o mesmo, a expectativa de muitos países latino-americanos do Brasil como uma referência central na defesa da democracia, não só de governos, mas de sociedades dos países americanos, sul-americanos, latino-americanos, hoje nos veem como um ator fundamental na aspiração de democracia desses países. Isso é algo que me parece que mudou. Então, onde nós vemos o problema de imagem é, sobretudo, na Europa. Então, já é um problema mais limitado. Não é ao redor do mundo que a nossa imagem sofre, sobretudo. Mas a Europa é uma caixa de ressonância ainda muito grande pela mídia, pela atenção que gera, pelas tradições. Então, quando, ainda infelizmente, a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, terceira economia do mundo por paridade do poder de compra, faz referências muito positivas em relação ao Brasil, seus governantes, sua imprensa, isso não tem repercussão nenhuma. Agora, sai uma pequena nota num jornal da França ou da Alemanha ou da Itália, isso tem uma repercussão muito maior. Isso acho que ainda é um certo eurocentrismo que, nesse caso, nos parece bastante negativo. Mas, enfim, temos que lidar com essa realidade, porque há formadores importantes de opinião lá. Acho que parte dessa imagem é uma campanha orquestrada a partir do Brasil, a partir de setores que perderam a última eleição e que estão fora do poder e que não se conformam com isso e querem denegrir a imagem do nosso governo e organizam, com essa caixa de ressonância europeia, uma campanha contra o seu próprio país. nós estamos diante de uma realidade que não é simplesmente chegar nos jornais europeus e dizer, olha, na verdade, não é assim, na verdade, as queimadas não foram assim, foram assadas. Não, é uma campanha que tem, inclusive, uma ligação aqui com o Brasil, tem filmes, documentários totalmente falsos sendo levados para fora, e isso encontra uma ressonância com a qual é difícil de lidar. Mas estamos lidando com isso, estamos procurando trabalhar junto aos meios, aos meios de comunicação. Eu acho que tem um problema também que é o fato de que na maioria dos países europeus ainda, a imprensa tradicional tem um espaço muito grande, os novos meios, as redes não têm. No Brasil, a gente sabe que as redes são hoje talvez a principal fonte de informação correta e verídica. A imprensa hoje é uma máquina em grande parte de criar factóides e de criar manchetes que não correspondem a matérias e matérias que não correspondem à realidade. Na Europa, as pessoas não estão acostumadas muito com isso, estão acostumadas a ler o jornal e achar que aquilo é verdade. Então, também é complicado de atuar. Bem, mas estamos tentando, estamos tentando trabalhar diretamente, cada embaixada junto aos meios locais. É uma campanha que também depende muito da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que tem a centralidade nessa questão da imagem do país, mas nós estamos contribuindo muito. Acho que, realmente, às vezes, a gente está trabalhando 24 horas por dia e teria que ter mais uma hora suplementar para poder falar daquilo que a gente está fazendo e mostrar, porque a expectativa sempre é de que aquilo que a gente faz será reportado corretamente. Infelizmente, não tem sido assim, mas precisamos ir atrás disso. Só para mencionar também que estarei indo proximamente ao Reino Unido e à Alemanha, que são dois países centrais para essa questão da criação da imagem. Pretendo falar não só com os governos locais, mas com as mídias, transmitir um pouco essa imagem. Fizemos muito esse esforço, por exemplo, em Nova Iorque, no ano passado, durante a Assembleia Geral, tanto eu quanto o ministro Salles, evidentemente, do Meio Ambiente, que tem toda essa responsabilidade central na área ambiental, de passar uma imagem correta. Ministro Guedes também, toda a dimensão econômica. Procuramos usar todas as oportunidades com think tanks, com institutos para transmitir a nossa... para tentar transmitir a realidade. Mas é um trabalho longo e árduo, realmente. Mas muito obrigado por reconhecer a importância disso. Senador Eduardo Gomes, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, o seu apoio àquilo que nós estamos tentando fazer, aos resultados que nós estamos tentando apresentar. Como eu disse, queremos muito que, sobretudo, a política externa faça parte do projeto de governo como um todo. Isso é um compromisso nosso. O tema específico da proteção de dados é absolutamente central. Isso tem a ver com toda uma nova realidade. Nós temos que nos adaptar, adaptar a nossa política externa a isso. Quer dizer, hoje o mundo não é só o mundo real. O mundo real é metade do mundo. Existe o mundo virtual, que é a outra metade e que cada vez mais é decisivo. Acho que é mais da metade já, exato. Exato? Exato? É metade maior. É metade maior. Não é verdade? Então, é preciso que tenhamos permanentemente essa preocupação de como, nesse novo mundo, preservar os direitos básicos do cidadão, privacidade, liberdade econômica, liberdade de expressão. Então, especificamente, depois posso me aprofundar mais no tema específico da implementação, enfim, de como trabalhar externamente na implementação da questão da proteção de dados, mas queria mencionar que temos atenção total e prioritária a isso. Por isso, acompanhamos com muito interesse toda a evolução das novas tecnologias, 5G, evidentemente, a internet 5G, a internet das coisas. É importante que, o que quer que se faça, nesses novos ambientes, haja a preservação dos direitos básicos, haja a preservação do direito de cada um aos seus dados. E, ao mesmo tempo, o senhor mencionava também a importância disso para o investidor e como o investidor age num ritmo completamente diferente, muitas vezes, dos governos. Isso é algo que, de maneira transversal, nós precisamos lidar com esse desafio. Mas, o Tomaraty está plenamente empenhado e agradeço muito o senhor mencionar e posso aprofundar depois sobre esse tema diretamente com V. Exª. Muito obrigado. E, senador Nelsinho Trades, sobre o Tratado de Cooperação Amazônico e o Parlamento Amazônico. Eu acho que é um ambiente fundamental para nós trabalharmos. Procuramos, no ano passado, participar da coordenação de países amazônicos diante da enxurrada de notícias que apareceram. Obrigado. E isso precisa se aprofundar. Precisa se aprofundar entre os governos e entre os parlamentos. O que eu diria que é fundamental, além de procurar usar todos esses espaços, essas caixas de ressonância que nós precisamos colocar em funcionamento diante das caixas de ressonância internacional, além da correção da imagem, das imagens distorcidas, é a atração de investimentos, a atração de investimentos produtivos para a Amazônia. Nós temos insistido muito nisso, ministro Ricardo Salles e eu, e todos os envolvidos, que existe a dimensão da proteção, mas ela não é suficiente. Para proteger, é preciso também criar alternativas econômicas para as populações amazônicas. Então, isso é uma imagem que estamos também, um princípio que estamos procurando colocar com a maior difusão possível ao redor do mundo, já também tentando criar novos instrumentos, por exemplo, uma parceria, um fundo de investimentos do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma iniciativa nossa aqui, do governo brasileiro, Itamaraty, Economia e Meio Ambiente, de criar um fundo para investimentos sustentáveis na Amazônia. Então, eu acho que é isso, proteção e investimentos, procurar mostrar que aqueles que têm interesse legítimo ao redor do mundo na proteção, têm também que colocar recursos nessa criação de empregos na Amazônia em áreas sustentáveis, em áreas que não agridam o meio ambiente. Isso é um esforço absolutamente fundamental, mudar a lógica do tema, acho que é uma lógica que foi e ainda é muito centrada no papel das ONGs, sem crítica necessariamente às ONGs, mas tem que ser complementado pelo setor privado, pelo setor investidor na geração de oportunidades econômicas. Muito obrigado. agradeço o ministro Ernesto pela resposta das perguntas. Senador Amin. A senhora vai me conceder um... A senhora tem a palavra... A senhora tem a palavra... A senhora tem a resposta, não. É. Tirando da seara dos debates políticos das eleições, um minuto para a réplica, dois para a tréplica, três... Eu queria registrar a presença do deputado estadual Felipe Orro, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que muito nos honra com a vossa presença. Também da... Primo, viu, Espírito de Homem? Primo nosso. Primo? Primo. Deixa eu ver que... Família Orro. Nós estamos em maioria, né? Isso. Vossa Excelência tem a palavra. O ministro deve sempre estar atento a isso. Claro. Aliás, eu vou fazer... Tem 12 milhões... Aqui no Brasil. De sucessores dessa gente. Então, eu queria iniciar, ser muito breve. Eu nunca esperaria ser guindado a condição de porta-voz do selador Joaquim Wagner. Ainda mais nessa questão. Mas ele me telefonou às 9h33 e embarcou. E eu recebi da assessora dele, a Leila, que está ali. Eu tenho que contextualizar, porque senão ninguém vai acreditar, né? O senador Jacques Wagner pediu para mim avisar, avisar, que compartilha dessa preocupação com o Acordo de Paz. Teve uma urgência e teve que viajar pela manhã à Brasília. Portanto, eu quero dizer que eu não tenho uma dúvida infundada, ou não é a dúvida de um lado. Eu vou prosseguir na... Faço isso com o maior respeito ao senador Jacques Wagner, com quem tem uma relação pessoal de mais de 20 anos, que demonstra que isso não é uma manifestação de um lado. segundo, eu vou dar entrada num requerimento, presidente, que eu vou deixar de ler para economizar tempo, que o senador Wanderlan Cardoso trouxe para cá, e eu subscrevo também, viu, Flávio? É para marcar uma audiência pública com a presença do embaixador Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. O ministro conhece? Um representante do Ministério de Relações Exteriores, um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia. Uma audiência em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática e a Comissão de Serviços e Infraestrutura. Ou seja, seria uma reunião conjunta das três comissões. Eu subscrevo por solidariedade e por reconhecer que é um assunto importante. Não vou ler a justificação, mas só faço, então, a apresentação física. E, finalmente, sem querer transformar a reunião, que foi uma reunião muito proveitosa, sem dúvida alguma, eu considero muito importante, eu gostaria de ponderar o seguinte, aplaudir uma iniciativa, ainda que seja como iniciativa, eu não acredito que alguém vai assinar um mapa que um país se comunica com outra parte do país através de um túnel. Eu não vou dizer que eu concordo com a anexação das colinas de Golã, porque isso já envolve outro país, nem com as fazendas do sul do Líbano, que também faz parte de um terceiro país. Daqui a pouco, vou dizer que reconheço que Israel é dono do petróleo ou do gás que está na costa do Líbano, sem falar com os libaneses, como se dizia antigamente, como Garrincha nos ensinou, sem combinar com os russos. Vicente Feola disse como é que ele devia driblar, sim, mas já combinaram com os russos. Nesse caso, a minha colocação muito modesta é a seguinte, o senhor que teve a iniciativa de conversar com os países árabes depois daquela declaração de que a Embaixada do Brasil iria para Jerusalém, uma declaração unilateral, respeitável, porque foi dito pelo presidente, mas ele próprio deu uma revisada e uma contemporizada, o que é sinal de bom senso. Então, eu lhe faria uma pergunta que eu fiz. Eu fiz fora do ar, agora faço no ar. Seria interessante que o Brasil, para ter realmente uma posição mediana, se o senhor acha que nós estávamos, percebeu em Israel que nós estávamos pendentes para um lado, isso também deve ser reparado. E o Brasil tem o direito histórico de se considerar mediador, não só nesse caso. Eu falei mediador no sentido de país visto como não sendo alinhado ao princípio de outros. Eu falei aqui do mediador, não desse caso. Acho que os Estados Unidos é que tem que ser essa função, só que eles tomaram um outro caminho. O Prêmio Nobel da Paz, compartilhado pelo líder israelense e pelo líder da Palestina, foi obtido com um abraço mediado pelo presidente americano. Foi isso. Deu o Prêmio Nobel da Paz para o Arafat e para o... Era o Rabin, não é? Não, o Isaac, Isaac... e Isaac Rabin, que foi morto, foi assassinado por um judeu radical. Terrorismo interno, portanto. Nesse caso, não houve intervenção do outro lado do Rio Jordão. Então, de repente, eu acho que quando a V. A Excelência diz não, nós estamos tomando posição sem conhecer, sem olhar para o lado, a gente sempre olha para o lado, porque a política manda olhar para o lado. Estar sozinho e certo é achar que o batalhão está marchando certo, errado, e eu é que sou o certo. Então, eu fiquei mais preocupado ainda porque nenhum país ocidental tomou posição sequer parecida. esses países do Golfo, nós sabemos que têm interesses próprios que estimulam a mostrar simpatia. Eu respeito isso. Só para concluir, eu acho sinceramente que a semelhança do que se fez para recuperar o diálogo com os países árabes e resultou o seu entendimento de que participou a ministra sua coestaduana, Tereza Cristina, e que ensejou, inclusive, essa viagem muito proveitosa do presidente da República aos países árabes do Oriente Médio, eu acho que é alguma coisa. Hoje foi criado aqui o grupo sob a presidência do senador Nelsinho. a comissão hospedou aqui a criação de um grupo Brasil, países árabes. Eu acho que pelo menos o colocar o estetoscópio para saber o que que pensa o outro lado. Eu repito, não precisa consultar Israel e Estados Unidos, eles estavam presentes e apresentaram um plano. O Brasil não tomou uma posição definitiva, conclusiva, mas sim de estímulo. É o que o senhor nos disse aqui. Acho que isso tem que ser levado a outra parte. Sou pena dela começar a pensar que nós perfilamos incondicionalmente com o que foi proposto, e eu repito, o que foi proposto, ainda que seja um borrão, um rascunho, o sentido de rascunho, ele afeta até outros países. Não quero entrar, não sou o juiz dessa questão. São ponderações que eu faço no sentido de aprimorar e preservar esse ativo que o Brasil conquistou e que a gente sente no mundo inteiro. O Brasil é visto como um país de diálogo. Isso que é o importante e eu gostaria de ressaltar. Eram as minhas colocações. Finalmente, quero dizer que não se surpreenda quando eu der forma a um projeto de resolução que eu acalento desde muito tempo. Já anunciei em junho do ano passado, em novembro do ano passado, autorizando o nosso governo a instalar a Embaixada do Brasil, autorizando, em Israel, em Jerusalém Ocidental e, junto à Palestina, em Jerusalém Oriental. Eu acho que isso seria muito coerente com o que o Oswaldo Aranha falou e com a condição que a ONU estabeleceu de situação especial para a cidade de Jerusalém, que foi o grande sonho do Saladino, que dizia que Jerusalém era a cidade do povo do livro, ou seja, do povo que segue predominantemente as religiões monoteístas, as três, inclusive a cristã. Agradeço o senador Espiritão a mim. o ministro Enércio já anotou para fazer as considerações junto com as considerações do bloco das perguntas da sociedade. Apenas para ressaltar, nós temos, através do endereço www.senado.leg.br barra e cidadania, a oportunidade para as pessoas participarem, ou pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. A participação de todos sempre é muito bem-vinda. Nós temos duas perguntas aqui no mesmo caminho e outras duas outras perguntas também no mesmo caminho. Ao total são seis perguntas que eu vou passar a ler. Ricardo Serqueira do Acre também pergunta mais ou menos igual ao André Marques do Distrito Federal. O Brasil precisa de estratégias eficazes para aumentar a exportação para outros países e também se impor no cenário geopolítico. Quais os avanços em nossas relações com os seguintes países, Estados Unidos, Coreia e Israel, Coreia do Sul? O Rael de Tocantins, com surto do coronavírus, muitos produtos vindos da China encareceram. Como o Brasil pretende renovar o estoque dos produtos em falta? Duas perguntas semelhantes. Do André Leite Araújo de São Paulo. Sobre a Bolívia, quais os esforços do governo Bolsonaro para sua adesão como membro pleno do Mercosul? A mudança de governo na Bolívia poderá alterar algum planejamento? Lucas Vitor, Cavalcante Lira e Dado Galvão, também perguntas semelhantes. Como estão as relações diplomáticas com os países do Mercosul? Como está sendo tratado pelo Brasil? Esse é do Dado Galvão, a anterior do Lucas Lira. De Pernambuco, Lucas Lira e Dado Galvão da Bahia. Como está sendo tratado pelo Brasil no âmbito do Mercosul, a diáspora de refugiados venezuelanos? O presidente Guaidó também é reconhecido pelo Bloco? E a última aqui, que chegou para o final, Haroldo Guedes, de Manaus. A OTCA, Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, uma organização intergovernamental constituída por oito países-membros. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E é o único bloco socioambiental de países dedicados à Amazônia. Vejo com muito bons olhos a recriação do Parlamento Amazônico, na certeza de que bons resultados trará para todos os envolvidos. Parabéns por esse trabalho. E, na mesma esteira do senador Espiridião Amin, o senador Teumário, vosso fiel opositor, encaminhou aqui uma solicitação que eu vou repassar à vossa excelência no sentido de uma demanda dos ônibus de brasileiros que moram na Venezuela em função desse afluxo. Diz que vossa excelência está ciente dessa questão. Então, ele pediu para que eu assim o fizesse, estou fazendo, e vou passar também para o embaixador Marcos Arbizzo, que é o que está mais frequente aqui com a gente, para que possa dar a resposta ao senador Teumário. É isso. Com a palavra, o ministro Ernesto para finalizar. Muito obrigado, presidente. Sobre o que mencionou o senador Espiridião Amin, nós, acho que, mais uma vez, acho que com os mesmos objetivos de o Brasil ser um país incrível na possibilidade de contribuir para as soluções pacíficas, não só no Oriente Médio, mas em outras partes, só enfatizar que realmente talvez a questão de método, da nossa percepção da nossa atitude em relação ao projeto, proposta de acordo de paz, ser ou não producente nesse sentido. Nós continuamos achando que é importante que toda a comunidade internacional apoie algum tipo de retomagem das negociações e esse acordo nos parece que é uma boa base para isso e o Brasil, diante dessa responsabilidade, quis fazer e continuamos querendo fazer esse nosso papel de apoiar, antes de tudo, a retomada das negociações. Isso é que é fundamental. E não apoiar o conteúdo necessariamente do plano. Mas é claro que só apoiamos essa retomada porque achamos que o conteúdo é um conteúdo razoável. Só para dar um exemplo, a questão do túnel entre Gaza e a Cisjodânia, senador, essa divisão, digamos, do que seria o território palestino desde a partilha, ela já estava lá. Então, a ideia do túnel é um pouco uma das maneiras pensáveis para se conectar a essas diferentes partes do que seria o território. E lembrando também que não é para defender necessariamente o conteúdo do plano que eu me dizia, mas para lembrar que ele, acho que pela primeira vez, prevê a atribuição de novos territórios ao que seria o Estado palestino ali no sul de Israel, territórios que nunca foram parte de um Estado palestino em nenhuma proposta de partilha. Bem, só para mencionar uma questão também que o senador se referia a respeito da ideia da nossa ídola com o presidente, da visita presidencial ao Golfo, eu sei que existe aquela dita do Ronald Reagan de que a gente não deve se preocupar com quem leva o crédito das coisas e simplesmente fazer as coisas, senão a gente não faz nada. Mas, nesse caso, a concepção disso foi minha, foi do Itamaraty desde o começo da nossa política com os países árabes. Claro, com todo o apoio do, no caso, o que o senhor mencionou, do Ministério da Agricultura, do Ministro da Tereza Cristina, mas, voltando também àquele tema que o senhor mencionou, de que no ano passado não tive tempo de falar de ideias, mas não da implementação dessas ideias, desde o começo nós queríamos não só nos aproximar de Israel, recuperando um terreno perdido e oportunidades perdidas, mas também dos países árabes. Então, desde o começo vim preparando isso e fico muito feliz de que esteja dando frutos essa aproximação com países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, tanto em termos políticos quanto em termos de investimentos. Estamos criando esse fundo de investimento de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita no Brasil, coisa que não existia antes. E isso se deve, acho que, em grande parte ao nosso trabalho diplomático, claro, sobre a liderança do presidente. Bem, acho que é isso. Estamos prontos a conversar com quem quer que seja, em qualquer formato, todas as partes envolvidas para contribuir para uma solução. Sobre as perguntas das pessoas que mandaram, perguntas, bom, a questão dos novos mercados e cenário geopolítico, mencionou três países, Estados Unidos, Coreia e Israel, são justamente países em que nós temos uma prioridade grande. nos Estados Unidos, estamos conseguindo instrumentos muito importantes. Até foi mencionado aqui pelo senador no começo a reabertura do mercado americano de carnes para o Brasil. Queremos mais acordos e mais iniciativas com os Estados Unidos nessa área comercial, mas isso já é um excelente exemplo. E é um exemplo também de uma criação de oportunidades econômico-comerciais graças a uma criação de uma atmosfera política diferente e a criação de uma parceria política em outros domínios. Então, cada vez mais, a gente nota que não é possível separar essas duas dimensões e que uma coisa vai junto com a outra e também voltando àquela questão de que podemos plenamente, queremos plenamente trabalhar em princípios e, ao mesmo tempo, na criação de oportunidades econômicas. E o mesmo mutatis mutandis aí se aplica tanto à Coreia, com quem temos uma negociação de livre comércio, quanto com Israel. A questão dos produtos vindos da China aí no contexto do coronavírus, existe realmente uma demanda enorme por determinados produtos, mas, pelas reuniões de coordenação que nós temos tido entre vários ministros para tratar do coronavírus, o ministro da Saúde, o ministro Mandetta sempre assegura que está tudo sob controle, isso eu quero reiterar aqui também, claro que é da pasta dele, mas tenho certeza que está toda a nossa capacidade de resposta está plenamente sob controle. Além disso, já notamos que essa demanda muito grande por determinados produtos cria oportunidades de investimentos no Brasil, isso é algo que precisamos aproveitar. o fato de que muitos suprimentos não só na área farmacêutica, médica, mas em outras áreas hoje estão muito concentrados na China, isso com todo o problema que está acontecendo, as pessoas ao redor do mundo estão se dando conta disso, e sem nenhum demérito à China, sem nenhum prejuízo da China, cria oportunidade de investimentos em outros lugares, inclusive no Brasil. Bolívia, no Mercosul, depende, acho que só da votação no plenário da Câmara dos Deputados acreditamos que seria muito positivo, seria importante que o Mercosul fosse visto como um elemento para consolidar a democracia na Bolívia, achamos que a Bolívia está no bom caminho, com a realização próxima de eleições, eleições limpas, e uma Bolívia plenamente democrática pode ser um membro muito importante novo do Mercosul. Assim como a Venezuela é um membro do Mercosul, está suspensa, mas o dia que votar a ser um país democrático, certamente parte disso será o retorno ao Mercosul. As relações dentro do Mercosul, falei um pouco aqui, já tinha falado de Argentina, estão excelentes, com o Paraguai e o Uruguai também, não podiam estar melhores, acho que temos um dos melhores momentos da nossa relação com o Paraguai, com o novo governo do Uruguai também, já temos uma pauta nova, uma pauta de aprofundamento das relações, e com a Argentina estamos construindo uma relação bastante produtiva, e temos confiança de que isso será possível, preservando o Mercosul como uma zona de livre comércio, sem barreiras internas e como uma plataforma negociadora eficiente com terceiros. A questão de refugiados venezuelanos continua sendo uma pressão muito grande, mas estamos acolhendo, como sabem, os refugiados e os migrantes venezuelanos com toda a solidariedade, a operação acolhida é uma referência mundial já de acolhimento de imigrantes e refugiados. O que nós esperamos é que a causa fundamental disso cesse, que são os desmandos e a situação de total descalabro em que vive a Venezuela, causada pelo regime ilegítimo naquele país. Mas, em relação aos venezuelanos, acolhemos e continuaremos acolhendo. a questão do reconhecimento do presidente Juan Guaidó, enfim, o Mercosul nunca, assim, não se posicionou especificamente sobre isso em conjunto, os países individuais do Mercosul é que se posicionam, não quero, portanto, falar pelos outros países, mas o Mercosul em conjunto é um bloco fundado no princípio da democracia, não só da democracia entre eles, mas também para o conjunto da região. No caso, a Venezuela, como membro do Mercosul, faz parte desse compromisso democrático. Portanto, temos, digamos, essa perspectiva de que a Venezuela necessita, no dia em que for novamente um país democrático, ser reincorporada ao Mercosul. Tratado de cooperação amazônico, reconhecimento de que é um foro importante, é um foro que padece também dessa questão da Venezuela, ou seja, é um governo ilegítimo da Venezuela não pode representar o país nesse bloco, mas no Parlamento, sim, existe uma Assembleia Nacional legítima na Venezuela que pode representar a Venezuela num Parlamento amazônico. E, em relação a essa questão levantada pelo senador Teomario Motta, eu não tinha conhecimento das questões dos ônibus com brasileiros, vou levantar isso imediatamente e passarei lá. prospede Obrigado.